A mãe de Sasha aproveitou e comentou o post de Malafaia e afirmou que caso o livro sagrado seja seguido fielmente, muitos serão condenados. Hipocrisia a isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém, e se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar, tanta gente, sei lá, está na hora de reescrever a Bíblia, Velho Testamento. Bíblia e a palavra final, cheia de amor e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras. Na Bíblia, Deus é o amor, ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios é e sempre será crime, crianças, bichos. Xuxa Meneghel foi alvo de fortes críticas após sugerir que a Bíblia seja reescrita. A apresentadora, que já discutiu com o fã por conta de política, mesmo motivo que a levou a se afastar de uma irmã morta em fevereiro, causou polêmica ao comentar uma postagem do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Na mensagem, o representante da igreja citou uma passagem da Constituição para, depois, dizer que irão para o inferno os idólatras, adúlteros, ladrões e efeminados. Pastor mandou a apresentadora calar a boca. No final da mensagem, Xuxa parece se referir a Dalai Lama, que foi filmado beijando uma criança na boca. Vale lembrar que essa não é a primeira polêmica na qual o artista se envolve por conta de seus pensamentos e opiniões. Em 2021, defendeu que detentos recebessem vacinas em caráter experimental, se desculpando depois. Acontece que o pastor rebateu e mandou a apresentadora calar a boca. Você não acredita e não conhece nada da Bíblia. Não entende nem sabe a diferença entre Velho e Novo Testamento. Pare de falar asneira, Bradou. O Novo Testamento inclui o período no qual vivemos e vai até o Apocalipse.